E aí, camaradas da sua, ó Vou mostrar pra vocês um antes e depois Esse carrinho aqui, um antes e depois Certo? Muito sujo O carrinho aí que eu comprei esses dias Pega muita poeira, né? Então, ó O máximo jeito que ele tá, ó Ó A poeira, ó Ó Muita poeira, menino Isso aqui Pega poeira de mar, menino É doido Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o antes e depois Um lava jato e Miguel Justino, nordestino, tá certo? É o lava jato aqui, Miguel Justino, nordestino É, meu amigo Douglas, é aí? É Dos caminhões, eu esqueci o nome aí Trabalhando com jacaré, né? Abraça aí, meu amigo Douglas Grande amigão aí, ó Grande guerreiro, amigo Douglas aí, né? Trabalha com os caminhãozão, rapaz Conheço, meu grande amigo aí, ó Conheço o varão aí há uns 3 anos Uns 3 anos aí que conheço ele aí Olha o lava jato, varão de Deus Olha o lava jato Música 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 E aí, pessoal, aí, ó Dei um trato no bichinho Vocês viram antes, agora ou depois, ó Isso é o depois, né? Eu tenho uma lavada aqui, pessoal Experiência nova, mexer com o carro, né? Nunca tinha mexido na vida Então, ó Dei uma limpeza no bicho, olha aí, ó Então é isso aí, ó Música Música Dei uma limpeza no bichinho aqui, ó É porque eu não pulei, né? Imagina um carro desse polido, menino O bicho que esse bicho pega, hein? Imagina ele polido, né? É porque eu não pulei ele Quero deixar meu abraço aí Um abraço forte Ficar o estímulo nordestino aí Um abraço forte aí pro irmão Luiz, né? Pro irmão Euclides Também o nosso irmão Douglas Do canal Nadando com Jacaré Oi, Varão Guerreiro Pense nos caminhões arretados, hein? Esse é o caminhão que o nordeste gosta Conheço o irmão Douglas aí Já tem uns quatro anos aí Que ele se conheceu no aplicativo Zê Né, Varão? Um abraço aí E meus inscritos Se inscreve no canal do nosso irmão Douglas Nadando com Jacaré Pense nos carretões, viu? Cada truque pesado, menino Então tá aí, pessoal Navei o bichinho velho aí Né? E é isso aí, pessoal Tá dando um trato no bichão aí Né? E aí, pessoal Tô aprovado? Trabalho no Lava Jato Tô aprovado Um abraço aí Até logo, pessoal Miguel Justino Na hora de se apresentar É descansar, né? Tô no serviço aí Voltando de férias Aí Retornando Graças a Deus Quer deixar meu abraço Arnaldo Justino Meu irmão aí O canal Realizando os sonhos Café Marita Meu grande abraço Né? Se inscreve aí, pessoal Rapaz muito legal aí Meu irmão Arnaldo Justino Miguel Justino Nordeste E Arnaldo Justino É isso aí Abraço a todos, pessoal Todos que estão no canal aí Irmão Eclio De todos aí Todos que estão se inscrevendo aí Compartilha nossos vídeos Né? Compartilha nossos vídeos aí Fins de곤 Fins deigned Música É isso aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma